Tem um verso que diz que eu vivo triste, sofrendo, abandonado. Uma coisa eu vos garanto. Eu era triste porque tinha alegria que te fazia alegre. Wagner não foi. Porque Wagner viveu intensamente feito aquilo que te quis fazer. Wagner não foi abandonado. Nunca. Porque sempre que precisou, teve sua mãe e sua irmã. Hoje você vai ter errado o povo. Hoje você vai ter errado o povo.